O muro de uma obra caiu em cima de dois trabalhadores. Olha lá, o pessoal estava trabalhando ali, imagina, o pessoal trabalhando lá e tudo e tal. Essa época de chuva, o muro às vezes ficou ali, né, aquela coisa, pão, caiu em cima de dois trabalhadores. Um ficou ferido e foi levado para o hospital. Vou direto para Anápolis, deixa eu ouvir. O desabamento aconteceu no bairro Anápolis City, aqui em Anápolis. A gente vê lá ao fundo, o muro caiu, não resistiu o peso e veio ao chão. Inclusive, lá atrás tem uma piscina que foi orientada pelos bombeiros a ser esvaziada. Tenente, quando a ocorrência entrou, que situação que os bombeiros encontraram aqui na obra? Chegando no local, a informação é que, por causa da escavação, duas pessoas tinham sido atingidas pelo desabamento de um muro que não resistiu à escavação. Chegando no local, duas vítimas, as duas foram atendidas, mas apenas uma precisou ser encaminhada à unidade de saúde, com ferimentos nos pés. A outra vítima não teve ferimentos. Tenente, o que ocasionou para que esse muro viesse abaixo? É, aqui em virtude da obra que está sendo realizada no lote, a residência de fundo, que tem esse peso já da estrutura da construção, ela não suportou essa escavação que foi realizada aqui e o muro veio abaixo. Inclusive, a orientação que a gente dá é que os moradores da construção lá do fundo evitem aquele local, não transitam para aquele local e que esvaziem a piscina para evitar móveis desabamentos, já que agora ele não tem mais a proteção do muro e o peso da água da piscina pode fazer um colapso ali na estrutura. A terra encharcada nesse período chuvoso pode ter contribuído também, já que fica mais pesada? Exatamente. Nesse período a gente atende muitas ocorrências de deslocamento de solo em virtude desse encharcamento do solo. O solo fica mais pesado, fica mais maleável, ele tende a amolecer também as estruturas que protegem o solo de determinados locais e aí acaba acontecendo com facilidade esses rompimentos e esses desabamentos. Quais as orientações dos bombeiros para as pessoas que estão trabalhando em obras precisam fazer o muro de arrima, tem aquela questão de segurança? Sim, obras que vão ser escavadas tem que ser feito o estudo do solo para confirmar se aquela estrutura que já é existente, se for o caso, se ela suporta uma nova obra ali, uma mudança no cenário da obra. É, muro de arrima, tem que ser feito o estudo ali. Agora eu quero saber o seguinte, o cara da casa lá de trás, essa casa aqui, tem uma piscina lá e tudo, do outro lado ali e tal, tudo. E aí o prejuízo agora, será que o cara que está construindo a obra lá vai pagar tudo, arrumar? Tomara que não dê trabalho, porque geralmente essas coisas dão uma confusão danada. Então, vamos lá.